Foi uma ilusão, uma insensatez Há que pôr o chão nos pés Era como um trem que anda sem passar Era um tempo sem lugar Mas foi um sonho bom De sonhar porque Me sonhava com você E então seu canto veio me acordar Era uma ilusão no interior De uma outra ilusão maior Mas você foi pro sol Noite me envolveu Noite me envolveu Um silêncio igual ao seu Então seu canto veio me acordar Tudo é uma ilusão Do universo além Dos que estão aqui Vão nos suportar Esses não estão Vão restar mais nem Sinais Tudo que se vê Tudo que se viu Tudo que se foi É o sonho de algum Pobre sonhador Todas as estrelas Todas as misérias Todas as misérias Todos os desejos E a canção do meu amor Última ilusão A ilusão se esvaz Vai cessar o sol Amanhecer É uma cena só Acessão já foi Vai se abrir o chão E a cortina cai Despertar é bom Que sai Sem dó Mas dói Pedras vão rolar Tombou refletor Descarrida eu creio Chora no serviço Ardem camarim O pilar cedeu Não se espatifar Cai no bastidor Vai morrer meu bem Lhe traz Atriz E eu Num jardim fugaz O homem se distrai De espirais sem fim Torno em boa fé Eu corri atrás Sua sombra sai De mim A pé Mas foi uma ilusão Uma ilusão Uma ilusão Uma insensatez Uma insensatez Aqui por o chão Por o chão Por o chão Nos pés Nos pés Nos pés Nos pés